Música Salve, galera! E aí, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Fernando e hoje teremos a aula 13, que é a segunda parte do assunto de progressão aritmética. E essa aula é dividida em duas partes. Falaremos sobre interpolação aritmética e sobre a soma dos termos de uma progressão aritmética. Começando, então, pela interpolação. A nossa apostila traz o seguinte exemplo. Uma empresa, administrador de manutenção, pretende instalar seis telefones de emergência novos em uma rodovia. O primeiro telefone está instalado no quilômetro 12 e o último no quilômetro 117. Em quais quilômetros deverão ser instalados esses telefones, de tal maneira que as distâncias entre os dois telefones consecutivos sejam iguais? A gente pode imaginar essa situação como se fosse uma linha reta e no início temos o telefone do quilômetro 12 e no final o telefone do quilômetro 117. E a gente quer colocar seis telefones novos entre esses dois. E então, esse exercício está pedindo justamente qual é o valor de cada quilômetro em cada um desses novos telefones. Como as distâncias têm que ser iguais, eu vou chamar de D essa distância entre dois telefones consecutivos. E se repararmos bem, essa situação é exatamente de uma progressão aritmética, porque a gente começa com um número e, nesse caso, o quilômetro 12 vai ser o nosso A₁, nosso primeiro termo. E vamos somando sempre a mesma distância, ou seja, nesse caso, a razão dessa PA vai ser a nossa própria distância D, até chegar ao elemento A₈, lá do quilômetro 117. E aqui vale ressaltar que esse último termo é A₈, porque nós temos os dois telefones dos extremos e mais os seis que a gente quer colocar entre eles. Então, seis mais os dois dá o total dos oito telefones do problema. Sendo assim, a gente pode recorrer à nossa fórmula do termo geral de uma PA, em que o A₈ é o A₁ mais 8 menos 1 razões. O oitavo termo é 117, o primeiro termo é 12, e a razão a gente chamou de D. Dessa forma, fica 117 igual a 12 mais 7D. Se passarmos o 12 subtraindo 117, ficamos com 105, assim 105 é igual a 7D. E dividindo 105 por 7, temos então que o D é igual a 15. Ou seja, cada telefone terá uma distância de 15 quilômetros entre eles. Dessa forma, a gente pode calcular o ponto em que cada um desses telefones estará situado nessa rodovia. Pegando 12, somando 15, chegando no 27, somando 15 novamente para chegar no 42, e assim vai sucessivamente até chegar ao 117. Esses termos dessa progressão aritmética que a gente inseriu entre os quilômetros 12 e 117, a gente chama de meios aritméticos. E esse procedimento que a gente acabou de realizar chama-se interpolação aritmética. E não tem muito mais coisas para falar sobre interpolação aritmética. Ela é apenas uma situação específica onde você quer colocar termos dentro de uma progressão aritmética, utilizando a fórmula do termo geral. E eu acredito que esse assunto vai ficar bem mais claro quando você começar a realizar os exercícios da nossa apostila. E agora vamos para a segunda parte da nossa aula, que fala sobre a soma dos termos de uma progressão aritmética. E esse assunto está intimamente ligado com esse grande matemático, Carl Friedrich Gauss. Ele foi um matemático, astrônomo, físico alemão que viveu entre os séculos 18 e 19. Conta-se que no intuito de manter o Gauss sossegado por algum tempo, pois ele era bastante agitado, um dia o professor pediu-lhe que calculasse a soma de todos os números naturais de 1 a 100. Gauss rapidamente achou a resposta 5050. Supõe-se que nessa ocasião ele usou o raciocínio que resultou mais tarde na fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Assunto esse que vamos estudar agora. E como ele pode ter feito isso em tão pouco tempo? Ele provavelmente viu que se colocarmos a mesma soma, só que em uma ordem contrária, ou seja, do maior para o menor, a soma desses termos extremos era sempre a mesma. Ou seja, a soma do primeiro com o último resultava no mesmo valor que a soma do segundo com o penúltimo, que era o mesmo valor que a soma do terceiro com o penúltimo, e assim vai. E todas essas somas resultavam no valor 101. E assim, se realizarmos essa soma deste modo como está disposto, teremos 101 mais 101 mais 101, e assim vai uma quantidade de 100 parcelas. Por que 100 parcelas? Porque nós temos 100 parcelas na própria conta original. Portanto, teremos 100 parcelas de 101. Aí ficou fácil. Bastava multiplicar esse resultado 101 pelas 100 parcelas, porém, a gente precisava ainda dividir por 2, porque ele realizou essa conta da soma dos números de 1 a 100, duas vezes no momento que ele colocou essa mesma soma, só que no sentido contrário aqui embaixo. E realizando essa conta, ele chega então no valor de 5050. E a fórmula da soma dos termos de uma PA vem justamente dessa ideia. Como a soma desses extremos é exatamente a mesma, vamos tomar a soma do primeiro com o último e multiplicar pela quantidade de parcelas, não esquecendo de dividir por 2 por causa dessa configuração da soma dobrada. Logo, a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética é a₁ mais aₙ, tudo isso vezes o n, dividido por 2. Voltando um pouco ao nosso exemplo da aula passada, do treinamento do professor Fernando, tínhamos 45 flexões no primeiro dia, e após isso, a cada dia ele acrescentava 6 flexões. Isso resultou na nossa sequência 45, 51, 58, 63, 69, 75, e assim foi até o trigésimo termo, que era o 219. E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta. Quantas flexões o professor Fernando terá feito no total ao fim do seu treinamento? Logo, dessa sequência a gente pode identificar o primeiro termo, que é o 45, e o último termo, que é o 219. E não só isso, o último termo é o A30. Portanto, o nosso n é igual a 30. Utilizando a fórmula da soma dos termos de mapear, temos o 45 mais o 219, vezes o 30, dividido por 2. Segue que o 45 mais o 219 dá 264, que vezes 30 vai dar 7.920. Dividindo por 2, temos 3.960 flexões totais realizadas pelo professor Fernando nesse treinamento durante esse mês. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar. Façam lá a leitura do capítulo de referência da apostila. E eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios do 1 ao 4 da página 21, que é referente à interpolação aritmética, e os exercícios do 1 ao 5 da página 23 da apostila, que é referente, então, à soma dos termos de mapear. legaos? Um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!